Olá pessoal aí do canal, acho que a grande maioria aí já me conhece, mas para quem não me conhece sou o Dr. Marcio da Nurem, sou chefe do departamento médico do Flamengo, sou médico do UFC Brasil e a gente criou esse canal aqui para estar trazendo alguns tópicos sobre medicina preventiva, sobre nutrição esportiva, medicina do esporte, de uma maneira bem simples, bem prática, para que todos vocês possam entender e estar tirando a dúvida de vocês. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre obesidade e musculação. Então para quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, toda semana tem um vídeo novo aí para vocês e realmente isso é um projeto que tem me animado bastante e eu era reticente a fazer e muitas pessoas ali me pediram, me incentivaram e agora a gente vai estar aí falando semanalmente com vocês aí. Obesidade e musculação. Tem uma dúvida muito frequente, muitas pessoas perguntam isso, a gente vê isso hoje nas rodas, não só nas rodas de vocês ali, mas também nas rodas ali de médicos, qual o melhor exercício para emagrecimento, qual é a relação da obesidade com a musculação, enfim, o que que isso ocasiona. E realmente é um assunto ali importante, porque nós temos cada vez mais pessoas obesas e ao mesmo tempo também nós temos cada vez mais pessoas praticando musculação. Então será que a musculação, qual é a relação, é a melhor atividade física, é a melhor opção, qual é a relação com a obesidade? Então vamos lá. O que que é importante na nossa vida, então não só no nosso corpo, mas na nossa vida, todos sabem que é o equilíbrio. E a gente, o nosso corpo, vive em constante equilíbrio, que é o que a gente chama de homeostasia, que é o equilíbrio do teu corpo. Então quando, por exemplo, você come um alimento muito ácido, teu corpo tenta ali combater isso, transformar mais alcalino e vice-versa, para que a gente esteja sempre ali em equilíbrio. Então, por exemplo, quando você bebe muita água, você vai mais no banheiro, para você eliminar esse excesso. Quando você bebe pouca água, por exemplo, o que que o teu corpo faz? Ele fecha ali o teu rim, você urina menos, para que você não perca essa água. Por isso até vai uma dica importante aí, para a pessoa que normalmente tem a tendência a ter muita retenção de líquido, pessoas que bebem menos água, tendem a reter mais líquido, porque é uma maneira do teu corpo estar em equilíbrio. Então o nosso corpo sempre busca o equilíbrio. E hoje a gente sabe que o teu músculo, o sistema muscular, diferentemente do que as pessoas achavam, que só tinha a função, por exemplo, de fazer força, de você gerar movimento, é o maior órgão endócrino no teu corpo. Então o teu músculo produz vários hormônios, como a tua gordura também. Então esse desequilíbrio pode gerar vários problemas. Então normalmente o teu tecido adiposo, a tua gordura, tende a quê? A gerar adipocinas, que a gente chama, que são substâncias inflamatórias, que geram um processo inflamatório no teu corpo. Por isso que pessoas sobrepesas, pessoas obesas, tendem a ter mais doenças autoimunes, tendem a ter mais dores articulares por processo inflamatório. E também é uma das causas, grandes causas, de mortalidade, como hipertensão, como diabetes, tudo isso como vocês sabem, mas também de câncer, por esse processo inflamatório crônico. Então a gordura, ela te inflama, ela te deixa inflamado. E o músculo, o que ele faz? O músculo, ele gera o que a gente chama de miocinas, que são substâncias que são anti-inflamatórias. Então as substâncias liberadas pelo teu sistema, pela tua gordura, pelos seus adiposos, são pró-inflamatórias, aumentam a inflamação. E as miocinas, as citocinas liberadas pelo músculo, são substâncias anti-inflamatórias. E elas fazem esse equilíbrio ali, o teu músculo com a gordura. Então o ideal, óbvio, é que você tenha mais músculo percentualmente falando, não estou falando em números ali isolados, mas que você percentualmente tenha mais músculo que gordura, porque você vai estar gerando mais substância anti-inflamatória, você vai estar diminuindo esse efeito inflamatório. Então às vezes, se a pessoa, o certo, o ideal, sempre a gente emagrecer, você diminuir essa quantidade de gordura. Tem algumas pessoas que têm dificuldade para isso, como a gente vai conversar lá na frente. Então para a pessoa que está tendo uma dificuldade para isso, uma das maneiras de você combater clinicamente, em termos de saúde, você diminuir esse efeito inflamatório da gordura, é ganhando massa. Então o ganho de massa, então a musculação, para você gerar uma hipertrofia, um ganho de massa, é muito importante na obesidade. Então isso já gera um equilíbrio ali na tua saúde. Sem contar que o músculo, ele necessita de energia para você manter ele, e a gordura muito menos. Você tem, óbvio que a gente tem a gordura branca, a gordura marrom, que não é o tema hoje, a gente pode falar isso em outra aula, que uma gera ali, consome energia, a outra não, enfim. Mas só de você também aumentar a tua quantidade de músculo, você consequentemente vai estar aumentando o teu metabolismo basal, e com isso faz o quê? Gera um gasto maior e te ajuda a perder essa gordura também. Outra coisa importante, que a musculação tem o efeito de aumentar alguns hormônios, como a testosterona, por exemplo, que ela está diminuída com o aumento da gordura. E a baixa da testosterona no homem, por exemplo, ela gera um acúmulo de gordura maior, isso vai gerando um ciclo vicioso. Então, a musculação também te ajuda a criar um equilíbrio hormonal da musculação com a obesidade. Então, tem vários benefícios, principalmente para ter esse equilíbrio inflamatório, para a gente poder ter esse equilíbrio hormonal. Então, a musculação e a obesidade têm muita relação. Existem vários outros exercícios também, que a gente vai estar falando em outras aulas, que talvez que sejam os melhores para você perder gordura, mas a musculação é importante que você faça conjugado com esses outros que a gente vai fazer. E eu sempre falo, né, que para quem não tem nada, a metade é o dobro, né? Então, independente do que você procure fazer, faça. Muitas das vezes, o aeróbico, que é ótimo para você perder gordura, você acaba perdendo massa muscular também. E com isso, você vai gerar esse desequilíbrio, como a gente conversou aqui, sobre o processo anti-inflamatório e pró-inflamatório. Então, às vezes, você está perdendo peso, mais as custas ali da perda de massa muscular, e você olha na balança, acha que está sendo bom, mas quando você faz seus exames de sangue, quando você avalia isso laboratorialmente, bioquimicamente, talvez tenha até piorado alguns parâmetros. Então, o melhor para isso, para a perda de gordura, seria a musculação junto com a aeróbica. A gente hoje sabe que são os melhores resultados, mas a gente vai estar falando isso num vídeo aqui para vocês específico sobre isso. Então, espero que vocês entendam a relação da musculação com a obesidade, que o que é importante é esse equilíbrio. Então, o seu músculo gera miocinas, substâncias anti-inflamatórias, diminui a inflamação do seu corpo, e o tecido adiposo, a gordura, a obesidade, produz substâncias inflamatórias, aumenta essa inflamação. Então, quando você muda isso, você gera esse equilíbrio, que é muito importante. Então, a gente sabe que a obesidade gera esse processo inflamatório crônico, a musculação é uma maneira interessante, é uma ótima estratégia para a gente controlar esse processo aí e criar esse equilíbrio a seu homeostase. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, deixe seus comentários, deixe seus likes, se inscrevam no canal, e a gente vai estar semanalmente falando aí com vocês. Forte abraço! 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 Forte abraço!